O curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. A professora convidada, Paula Freire, fala sobre corrupção. Estuda o tema no âmbito nacional e internacional, além de abordar todos os pontos relacionados à lei brasileira anticorrupção. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, está no ar mais uma edição do programa Saber Direito. Eu sou Paula Freire e estou com vocês para conversarmos sobre Direito Administrativo e mais especificamente sobre a lei anticorrupção, tema dos mais atuais no nosso país. E, aliás, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro se preocupa com a corrupção. Na aula passada, nós estudamos uma das vias de responsabilização das pessoas jurídicas por atos de corrupção praticados por seus representantes ou colaboradores ou agentes. Hoje, nós vamos trabalhar com a responsabilidade judicial, que é uma outra possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Lembrando que a lei anticorrupção existe para responsabilizar as pessoas jurídicas. Uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Como nós vimos no nosso encontro anterior, há o cabimento de uma ação, um processo administrativo de responsabilização. Nós vimos também que, logo depois de concluído esse procedimento ou esse processo administrativo, esse resultado do processo é encaminhado ao Ministério Público. E o artigo 15 da lei anticorrupção diz exatamente isso. Que a comissão designada para apurar a responsabilidade da pessoa jurídica, logo depois da conclusão desse procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, ou seja, vai dizer que existiu um procedimento administrativo e para que o Ministério Público apure eventuais delitos e então ajuize as ações cabíveis. Inclusive, a ação judicial contra a pessoa jurídica, que é uma ação de natureza civil. Nós vimos também que não há possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica pela lei anticorrupção. Nós tivemos uma medida provisória que foi editada em 2015, a medida provisória 703, que permitia que o acordo de leniência, firmado na fase administrativa, pudesse ser feito antes mesmo de ser ajuizada a ação civil. Então, era possível fazer acordo de leniência durante o procedimento administrativo. Mas, essa medida provisória perdeu a sua eficácia. Não subsiste mais. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, é possível aplicar também, conjuntamente, o Ministério Público vai ajuizar a ação judicial e é possível também aplicar as penas do artigo 6º, que nós já estudamos, que é a multa e a publicação da sentença, aquela publicação extraordinária, desde que o órgão administrativo competente não tenha se manifestado. Se o órgão competente para a ação administrativa ficou omisso, então, o Ministério Público poderá ajuizar a ação de responsabilidade civil, que é judicial, tem natureza judicial, não é administrativa, mas poderá aplicar também, poderão ser aplicadas as penas previstas no artigo 6º, as penas de natureza administrativa, naturalmente. Isso, essa possibilidade está prevista no artigo 20. Então, notem que as esferas, a esfera administrativa e a esfera judicial são independentes. Nós não temos necessariamente que esgotar a esfera administrativa, para, então, podermos ajuizar uma ação judicial. Isso até feriria aquele princípio da inafastabilidade do provimento jurisdicional previsto na Constituição Federal. E o rito? Qual será o rito dessa ação judicial? O rito, quem vai determinar qual o rito da ação judicial de responsabilização civil, é o artigo 21 da nossa lei anticorrupção, que vai determinar que o rito será aquele previsto na lei 7347 de 85, a lei da ação civil pública. Então, essa ação, ela torna certa o dever, a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ato ilícito, o ato de corrupção, e esse valor vai ser apurado posteriormente numa etapa de liquidação. Claro, se esse valor não constar já diretamente na sentença. Se não constar na sentença, vamos ter que passar pela fase de liquidação da sentença. E a competência? De quem é a competência para o ajuizamento da ação? Pelo artigo 27, nós temos que, no âmbito da administração federal direta, a atuação judicial vai ser feita pela Procuradoria-Geral da União, com exceção, naturalmente, da cobrança da multa administrativa já determinada pelo processo administrativo de responsabilização, que vai ser promovida naturalmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, a multa vai ser determinada por aquela decisão do processo administrativo de responsabilização e, para que se possa, então, receber esse valor, para que esse valor possa ser satisfeito pelos cofres públicos, possam ser restituído aos cofres públicos, é preciso, então, executá-lo. Se não, se espontaneamente a pessoa jurídica que sofreu essa punição de multa não pagar espontaneamente, essa multa será inscrita em dívida ativa e será executada pela Fazenda Nacional. No âmbito das autarquias e também das fundações públicas federais, a atuação vai ser da Procuradoria Geral Federal, inclusive, para cobrança da multa administrativa. Então, vejam que existe essa diferença em se tratando da administração direta e da administração indireta, autárquica e fundacional. Vejam só. Essa multa administrativa, então, resultante dessa condenação no processo administrativo de responsabilização vai ser cobrada pela Procuradoria Geral Federal também, além do ajuizamento da ação judicial. E, claro, com uma exceção que a gente vai respeitar as competências específicas da Procuradoria Geral do Banco Central. Naturalmente, como nós já bem ressaltamos, essa responsabilidade civil, ela obedece ao princípio da independência das instâncias, ou seja, não é necessário esgotar as vias administrativas para chegarmos aos judiciais. Podemos fazer concomitantemente ou uma antes da outra, não importa a ordem. O importante é que os cofres públicos sejam ressarcidos do prejuízo, naturalmente. O artigo 16 da nossa lei anticorrupção prevê o tão famoso acordo de leniência. Nós vamos falar bastante na imprensa. Esse acordo de leniência é uma colaboração espontânea da pessoa jurídica que praticou em tese, claro que ela não pratica diretamente, quem pratica são as pessoas físicas em nome dela, mas essa pessoa jurídica que poderá sofrer uma condenação, ela espontaneamente se dispõe a colaborar com as investigações e com as apurações nessas instâncias, tanto na administrativa quanto na judicial. Essa colaboração, ela, claro, tem alguns requisitos. É preciso que dessa colaboração resulte a identificação de outros envolvidos para que se possa, então, apurar com mais profundidade, com mais eficiência, com mais eficácia todos os fatos de corrupção que aconteceram e que causaram o referido dano aos cofres públicos. ela também tem que resultar em uma obtenção rápida de informações, de documentos, de comprovações, de provas que possam comprovar o ilícito. Então, é contribuir para uma efetiva apuração dos fatos. Como nós dissemos, a pessoa jurídica deve tomar a iniciativa de propor o acordo de leniência. Então, ela deverá ser a primeira a se manifestar quanto ao interesse de cooperar com a apuração dos atos ilícitos ou do ato ilícito. Outra condição, outro requisito trazido pelo artigo 16, parágrafo 1º da nossa lei anticorrupção é que a pessoa jurídica cesse imediatamente e cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada, na infração em questão, a partir da data do acordo de leniência, da propositura do acordo de leniência. Então, pessoa jurídica procura o órgão competente, propõe o acordo de leniência e a partir desse dia em diante, não poderá mais continuar envolvida nesses atos que estão sendo investigados, nesses atos de corrupção investigados. A pessoa jurídica também, ela precisa admitir a sua participação nesse ato ilícito, o seu envolvimento nesse ato ilícito e cooperar plena e permanentemente o tempo todo, durante o tempo que durar as investigações, ela deverá cooperar com essas investigações e deverá inclusive comparecer sempre que ela for solicitada em todos os atos processuais até o final, até o encerramento. E um detalhe, esse comparecimento da pessoa jurídica é as expensas da própria pessoa jurídica, porque mais uma vez não faria sentido o Estado gastar dinheiro para trazer a pessoa jurídica, alguém, algum representante, naturalmente não se traz a pessoa jurídica, mas se traz um representante da pessoa jurídica para esclarecer, para ajudar, para colaborar com as investigações. Então, se essa pessoa jurídica já praticou uma infração, um ato de corrupção que já lesou os cofres públicos, não faria sentido do Estado gastar mais, ou seja, onerar mais ainda o patrimônio público para trazer essa pessoa jurídica ou esse representante, melhor dizendo, da pessoa jurídica para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações. A medida provisória 703 de 2015 que já perdeu a vigência, ela não vigora mais, ela não subsiste mais, ela perdeu a sua eficácia, ela previa a obrigatoriedade do comprometimento dessa pessoa jurídica em implementar ou fortalecer, melhorar os seus mecanismos internos de integridade, ou seja, aquelas políticas internas corporativas de educação e de uma propagação de uma cultura organizacional pró-limpeza. aliás, diga-se de passagem, um dos simpáticos epítetos da nossa lei anticorrupção também é lei da empresa limpa, aliás, um apelido bastante interessante. Temos uma pergunta de um telespectador, vamos a ela? Quais as sanções administrativas cabíveis a empresas corruptoras? Muito bem, as empresas cujos representantes participaram ativamente de atos de corrupção estão sujeitas a penalidades, a sanções administrativas, como a multa e também a publicação da sentença condenatória dessa pessoa jurídica em veículos, mídias de grande circulação e inclusive no próprio endereço eletrônico da pessoa jurídica. E além disso, ela está sujeita também a sanções de natureza civil de reparação do dano e também sanções como perdimento dos bens que estão previstos, todas essas sanções estão previstas na lei anticorrupção, que é o perdimento dos bens, direitos, valores, que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração. Então, todos esses bens resultantes, todas essas vantagens resultantes do ato de corrupção serão naturalmente expropriados da pessoa jurídica e restituídos aos cofres públicos. Ela poderá sofrer também uma suspensão ou uma interdição parcial das suas atividades. Ela pode sofrer também a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, vejam só, não se trata de desconsideração da pessoa jurídica, nós estamos falando da dissolução da pessoa jurídica. Morreu a pessoa jurídica, é a pena de morte da pessoa jurídica. Isso, obviamente, em casos mais graves. Nós vamos estudar em breve. Outra pena que ela pode sofrer, punição judicial para esses seus atos de corrupção, seria a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações, empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou até mesmo de instituições financeiras públicas. Então, vejam que, por exemplo, bancos estatais não poderiam, ela ficaria suspensa, ficaria proibida de receber qualquer tipo de ajuda ou subvenção dessas entidades. sejam elas instituições financeiras públicas ou até mesmo que não sejam públicas, mas que sejam controladas pelo poder público. Então, vejam que é bastante ampla a gama de situações em que ela ficará privada de receber essa ajuda para gerir os seus negócios. isso pelo prazo mínimo de um ano e pelo prazo máximo de cinco anos. Então, essa pena de proibição de receber esses incentivos todos, financeiros, varia de um a cinco anos. E, claro, que para dosar essa sanção vai ser necessário auferir a gravidade desse ilícito de corrupção praticado por alguém em nome da, em benefício dessa pessoa jurídica. Quais as vantagens de celebrar um acordo de leniência? Dando sequência ao nosso raciocínio e ao nosso tema abordado agora, que é o acordo de leniência, que é algo extremamente importante para os procedimentos judiciais, inclusive administrativos, ele pode ter uma consequência nesses processos, tanto na instância administrativa quanto na instância judicial. A celebração do acordo de leniência poderá isentar essa pessoa jurídica da sanção administrativa, por exemplo, da publicação extraordinária da decisão condenatória no processo administrativo. E também pode isentar a pessoa jurídica daquelas sanções que nós acabamos de comentar de proibição ou restrições ao direito de licitar e contratar com a administração pública e também poderá reduzir a multa em até dois terços. é claro que esse acordo de leniência ele não vai eximir a pessoa jurídica do seu dever de reparar o dano material aos cofres públicos. Então, independentemente do acordo de leniência, essa pessoa jurídica deverá ressarcir os cofres públicos. Ele pode ter, o acordo de leniência pode ter uma influência na dosimetria dessa multa que é uma penalidade, mas no dever de reparar realmente não se pode utilizar, não se pode valer do acordo de leniência para isso porque os cofres públicos, independentemente de qualquer questão, precisam ser restituídos, precisam ser repostos, aquele valor que foi perdido e que tanto prejudicou porque as consequências para a sociedade de desvio de recursos são, os prejuízos são incalculáveis. Os efeitos do acordo de leniência se estenderão também às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico. Existem sociedades, existem empresas que funcionam de forma agrupada, formam um verdadeiro grupo econômico, então se uma delas praticou atos de corrupção por meio dos seus agentes, naturalmente essas sanções ou até mesmo o efeito desse acordo de leniência pode ser, os efeitos podem ser estendidos às demais pessoas que integram esse mesmo grupo econômico, que seja de fato ou que seja de direito, não importa, desde que para que esses efeitos do acordo de leniência se estendam para as outras pessoas do mesmo grupo econômico é preciso que todas elas firmem o acordo de leniência em conjunto e claro que deve respeitar as condições estabelecidas nesse próprio acordo de leniência naturalmente a proposta do acordo de leniência somente vai se tornar pública após a efetivação desse acordo então faz-se uma proposta logo em seguida ela é aceita ou é negociada com o poder público e aí então ela vai se tornar pública para que? para o interesse para satisfazer a todos os interesses da investigação ou das investigações do processo administrativo naturalmente porque civilmente a empresa vai ter que reparar o dano causado e se após firmado o acordo de leniência a empresa descumpre esse acordo o que será que pode acontecer quais os efeitos desse descumprimento do acordo de leniência quem vai nos socorrer para essa questão é o parágrafo oitavo do artigo 16 que vai dizer exatamente que em caso do descumprimento do acordo de leniência a pessoa jurídica vai ficar impedida de celebrar um novo acordo pelo prazo de três anos contados do conhecimento da administração da administração pública naturalmente desse descumprimento não é esses três anos não são contados da prática do ato de descumprimento e sim do momento do conhecimento da tomada de ciência desse descumprimento pela administração pública então cuidado não confundam a competência para celebrar os acordos de leniência é da controladoria geral da união em âmbito federal naturalmente é mais especificamente no âmbito do poder executivo federal e essa determinação nos é dada pelo parágrafo décimo do artigo 16 em atos lesivos praticados tanto quanto contra as pessoas jurídicas nacionais quanto as pessoas jurídicas estrangeiras outro efeito muito importante do acordo de leniência é a interrupção da prescrição dos atos ilícitos previstos essa prevista essa interrupção no artigo 16 parágrafo 9 da nossa lei anticorrupção uma observação interessante é que a extinta medida provisória 703 ela falava em suspensão do prazo prescricional para os casos de formalização do acordo e em prescrição nos casos de celebração do acordo agora isso não vale mais agora com a perda da vigência da medida provisória 703 então a celebração dos do acordo de leniência simplesmente interrompe o prazo prescricional para os atos de corrupção a medida provisória 703 ela inclusive previa a possibilidade de de se impedir a responsabilização civil da pessoa jurídica que estiver colaborando com as investigações então durante a vigência da medida provisória 703 era possível uma pessoa jurídica que celebrou um acordo de leniência com o poder público não responder civilmente e isso realmente trouxe transtornos muito grandes e muita controvérsia na doutrina muitas críticas porque colaboração com as investigações com a apuração dos fatos não eximia essas pessoas jurídicas de ressarcir os cofres públicos então isso gerou bastante controvérsia e bastante problema inclusive na prática como a medida provisória 703 não tem vigência mais naturalmente que as instâncias não uma não interfere na outra ou seja se a pessoa jurídica celebra um acordo de leniência para um processo administrativo nada impede que o poder público ajuize contra ela também uma ação civil de reparação aos danos causados aos cofres públicos temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores vamos a ela o que é acordo de leniência muito boa pergunta exatamente na consonância com o nosso assunto do momento os acordos de leniência podem ser ferramentas importantíssimas na apuração dos atos de corrupção praticados em benefício de pessoas jurídicas então ele é um acordo celebrado pela pessoa jurídica por iniciativa dela com o poder público a fim de colaborar efetivamente com a apuração dos atos ilícitos inclusive no auxílio à instrução processual durante todo o processo administrativo para a apuração desses atos de corrupção ele tem uma importância o acordo de leniência tem uma importância indiscutível para que se apurem os fatos de maneira mais consistente efetiva e eficaz a legitimidade para a propositura da ação judicial legitimidade ativa quem poderá ser o autor dessas ações judiciais em favor do poder público e contra naturalmente no polo passivo a legitimidade passiva essas empresas corruptoras a legitimidade para essas ações vai ser da união dos estados do município do distrito federal por meio claro das suas advocacias públicas ou então dos órgãos de representação judicial dessas pessoas e também é claro do ministério público notem que para essa ação civil baseada na lei anticorrupção a legitimidade ativa é mais restrita do que a da lei de improbidade administrativa na lei de improbidade administrativa nós temos duas possibilidades nós temos a ação popular que poderá ser proposta por qualquer cidadão no exercício dos seus em pleno gozo dos seus direitos políticos e também poderá ser ajuizada pelo ministério público por outras entidades que se relacionam outras associações que relacionadas com os temas dos bens jurídicos violados nos atos de improbidade administrativa naturalmente então nessa por essa lei nós estamos falando em pessoas jurídicas então a legitimidade ativa é mais restrita é das próprias pessoas jurídicas das entidades dos entes federativos ou também conhecidos como entes políticos e do ministério público falamos na legitimidade das pessoas jurídicas da administração direta os entes federativos os entes políticos e a administração pública indireta a lei anticorrupção não menciona não menciona nenhum aspecto quanto a legitimidade dessas pessoas mas pode-se entender e aí já uma interpretação da doutrina fazendo uma análise da própria intenção da lei anticorrupção que é exatamente coibir atos lesivos à administração pública que as advocacias dessas pessoas jurídicas da administração indireta os representantes jurídicos representantes dos interesses jurídicos dessas pessoas da administração indireta também poderão ajuizar ação judicial de natureza civil para reparação dos danos causados aos cofres públicos ou aos cofres da própria pessoa jurídica da administração indireta em questão e no polo passivo dessa ação judicial com certeza e naturalmente quem vai figurar nesse polo passivo é a pessoa jurídica que praticou o ato lesivo ou os atos lesivos previstos no artigo 5º da lei anticorrupção como nós acabamos já de estudar num encontro anterior exatamente como acontece com a ação de improbidade administrativa a pessoa jurídica de direito público que tem a legitimidade ativa ela não vai ter a legitimidade passiva originária na hipótese da autoria da propositura da ação ser de iniciativa do ministério público então na ação de improbidade caso o ministério público ajuize uma ação ou até mesmo um cidadão porque ela pode ser ajuizada uma ação popular por um cidadão essa pessoa jurídica lesada poderá figurar no polo passivo dessa ação e no final vai inclusive se manifestar sobre a procedência mesmo desse prejuízo que houve desse ato administrativo que por exemplo feriu os princípios da administração pública do 37 capto da constituição notem que nesse caso para efeitos da lei anticorrupção não há essa possibilidade ainda que seja o ministério público o autor da ação não teremos a pessoa jurídica no polo passivo o que vai acontecer é a intimação dessa pessoa jurídica lesada claro pelo ato de corrupção para querendo se manifestar e ocupar um dos polos da ação ou se não quiser ficar inerte deixar que o ministério público cuide dos seus interesses e as pessoas físicas será que elas também podem figurar no polo passivo pode haver esse litisconsórcio entre a pessoa jurídica infrator e as pessoas físicas na verdade a resposta para essa pergunta é negativa não há espaço para pessoas jurídicas pessoas físicas perdoem no polo passivo da ação baseada na lei anticorrupção claro que as responsabilidades das pessoas físicas que realmente praticaram diretamente o fato o ato aliás de corrupção em benefício da pessoa jurídica elas vão responder naturalmente por seus atos esfera criminal administrativa e civil normalmente mas não responderão claro com base na lei anticorrupção elas vão responder conforme o código penal a lei de improbidade administrativa ou até mesmo a lei de licitações que também prevê crimes contra os processos licitatórios então independe claro pode haver a responsabilização das pessoas jurídicas com base na lei anticorrupção e das pessoas físicas com base nas outras leis pela própria pela própria inteligência do artigo terceiro da lei anticorrupção é existe essa possibilidade independe a responsabilização da pessoa jurídica independe da responsabilização das pessoas físicas ou seja ainda que essas pessoas físicas não sejam responsabilizadas a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada pelos atos praticados pelas pessoas jurídicas então vejam que a lei ela foi uma um grande ela deu um grande passo no sentido de coibir naturalmente a corrupção será que os pedidos de sanções baseados na lei anticorrupção e na lei de improbidade podem ser acumulados certamente que podem mas podem se o autor dessas ações desses pedidos for aquele legitimado para ambas as ações por exemplo o ministério público então é perfeitamente possível que o ministério público ajuize uma ação e peça a responsabilização das pessoas jurídicas com base na lei de improbidade e com base na lei anticorrupção além do ministério público outra pessoa que também é legitimada outras pessoas que também são legitimadas para ambas as ações são os entes da administração pública direta os entes federativos esses mesmos que são os entes políticos união estados municípios idf temos mais uma pergunta dos nossos colegas estudiosos do direito vamos a ela é possível responsabilizar penalmente a pessoa jurídica por atos de corrupção ótima pergunta e a resposta é negativa nós não não existe no ordenamento jurídico uma previsão de responsabilização das pessoas jurídicas por atos de corrupção a única possibilidade que nós temos de responsabilização penal das pessoas jurídicas é para os crimes ambientais para outras outros ilícitos de outra natureza nós não temos essa possibilidade de punição de sanção penal às pessoas jurídicas outra sanção muito importante prevista na lei anticorrupção é a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 14 da nossa lei anticorrupção a personalidade jurídica ela pode ser desconsiderada claro sempre que houver abuso dessa personalidade jurídica abuso do direito para que para facilitar para encobrir ou até dissimular a prática de atos ilícitos de atos de corrupção ou seja se valer da pessoa jurídica para praticar atos de corrupção é exatamente usar a pessoa jurídica como um veículo para praticar atos de corrupção ou também provocar confusão patrimonial essas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no código civil também naturalmente temos então a possibilidade da entre aspas pena de morte da pessoa jurídica então é claro que a desconstituição da pessoa jurídica realmente ela só poderá ser executada efetivada caso se utilize se crie a pessoa jurídica já com o intuito de corromper ou seja a razão da existência da pessoa jurídica é ser um veículo é ser um instrumento para a prática de atos de corrupção nesse caso a pessoa jurídica poderá ser desconstituída mais do que desconsiderada ela vai deixar de existir ela vai morrer essa então chamada dissolução compulsória da pessoa jurídica é uma pena muito grave e somente vai ser aplicada claro com a devida comprovação de que a personalidade jurídica foi realmente utilizada de forma habitual para que para facilitar ou para promover a prática de atos ilícitos ou então se for demonstrado então claro que nós precisamos de provas contraditório e ampla defesa que essa pessoa jurídica ela foi constituída para ocultar ou então para dissimular interesses ilícitos ou até mesmo a identidade dos beneficiários desses atos corruptos praticados então vejam só é como eu disse a razão de existir da pessoa jurídica não é auferir lucro explorar uma atividade econômica ela foi criada para praticar atos de corrupção não vejam só que é uma penalidade grave e então só poderá ser aplicada nessas hipóteses e claro com a devida comprovação a natureza dessas ações é de ação coletiva naturalmente é uma ação civil pública e a lei anticorrupção determina que seja esse esse rito definido na lei da ação civil pública ele deve ser utilizado para fins de responsabilização civil da pessoa jurídica por determinação repito da própria lei anticorrupção é possível também um cadastro inserir a empresa corruptora num cadastro nacional chamado de cadastro nacional de empresas punidas o CENEP quem vai disciplinar o tema é o artigo 22 da lei anticorrupção depois de vermos todos os mecanismos de responsabilização judicial da pessoa jurídica nós então encerramos o nosso encontro de hoje vimos as formas de responsabilização dessa pessoa jurídica no âmbito judicial vimos quem são os legitimados ativos e passivos para a ação e vimos também as sanções aplicáveis às pessoas jurídicas que forem condenadas responsabilizadas por atos de corrupção eu convido vocês para o nosso próximo encontro espero vocês não percam ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto